Sobrinhos e sobrinhas, a titia tá na área com mais uma receita especial pra vocês. Tá frio? Faz a receita de hoje. Vamos nessa? Em uma panela nós vamos acrescentar 250 gramas de abóbora picada, 120 ml de caldo de frango. Esse caldo de frango eu cozinhei o frango que a gente vai colocar mais pra frente, tá? E completei com água, até cobrir as nossas abóboras. Vamos deixar cozinhar, até que elas fiquem bem molinhas. Levou uns 7 minutinhos, mais ou menos. Muito rápido, pessoal. Agora a gente vai colocar toda essa abóbora no liquidificador, com um pouco de água, tá? Não cubra as abóboras, coloque menos. E vamos bater por mais ou menos 2 minutos, até o caldo ficar bem cremoso. Enquanto isso, já fala pra mim qual é a cidade que você tá falando, pra te mandar aquele beijo no próximo vídeo. Reserva, ok? Agora em uma panela, vamos colocar um fiozinho de óleo, 200 gramas de bacon, cortadinho em cubos. Vamos refogar esse bacon, até ele ficar douradinho. E se você já tá gostando da receita de hoje, deixa aqui nos comentários. Tô adorando, titia! Colocamos uma cebola picadinha. 2 dentes de alho picados também. Vamos refogar até ficar bem douradinho. E aquele recado importante, pra você não perder nenhuma receita da titia, deixa nos comentários. Eu quero suas receitas, titia! Agora em seguida, a gente coloca aquele peito de frango que eu falei lá no começo, tá? 300 gramas de peito de frango, desfiado não muito fino. Os temperos são a gosto. Eu coloquei tempero baiano e pimenta do reino. Mas você pode temperar como você quiser. Mais uma refogadinha. E a beijoca especial de hoje vai pra mulher maravilha, ops! Eloísa Vieira, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que fez o bolo Choco Churros da titia. Olha que lindo que ficou o bolo dela, pessoal! Um grande beijo da titia pra você! Agora a gente acrescenta o nosso creme de abóbora. Olha que espetáculo! Que cor linda, pessoal! Essa receita te aquece. É muito boa! A gente vai acertar o sal agora e vamos cozinhar mais um pouquinho. Vamos colocar cheiro verde. E deixar cozinhando por mais 5 minutinhos só pra dar aquela incorporada. E o nosso creme de abóbora está pronto. Gente, é sensacional! Ele fica muito cremoso, saboroso. Nossa, eu não sei nem o que dizer mais sobre esse caldo. Ele é muito gostoso. Pra completar, a gente vai colocar queijo mussarela por cima. E o cheiro verde. Cubinhos de bacon. Ficou sensacional! Linda demais! Gostosa! Esquenta! Perfeito pro frio, mas você pode fazer em qualquer época do ano. E eu já quero te agradecer por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não sai sem deixar o seu comentário, a sua curtida. Sem compartilhar com a galera. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até a próxima. Fui! 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 Fui!